Sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez com essa pessoa fantástica, Ivana. Ivana, se apresente. Oi, pessoal, não é Ivana. As pessoas, eu acho legal isso, porque as pessoas ficam com um pouco de vergonha quando eu faço a introdução, mas fique tranquilo. Ivana, ela que... Ivana Design, você que tá precisando... Eu que tô fazendo o merchan, faz você, faz você. É isso, você que tá precisando de reforma, eu vou mostrar pra vocês em breve, não sei se todos, mas enfim, uma reforma que eu vou fazer pra ele aqui, assim, como num passo de mágico, vocês vão ver tudo pronto. Nossa, se ela fosse maquiadora e ela falasse essa mesma frase, parecia muito que eu tava, tipo, horrível. Eu fazer uma transformação, porque assim não tem como. Ivana, Ivana, ela não só gosta de mágica, como já fez curso de mágica, tem conhecimento de mágica, então eu espero te surpreender com essa mágica, porque é mais difícil, a gente sabe que é mais difícil surpreender a pessoa que já tem conhecimento, então a gente vai tentar aqui fazer uma... Tentar nada, a gente vai fazer uma experiência legal. Ivana, temos o baralho vermelho e o baralho azul. É, você quer entrar pra Matrix? Não, brincadeira. É, uma ótima referência. Você quer baralho vermelho e azul? Pode pegar o que você quiser. Pegou a referência. Pode misturar o baralho, pode misturar as cartas. Eu vou fazer... Isso, pode misturar, eu vou fazer a mesma coisa com o baralho azul. Se você quiser, inclusive, você quer misturar o baralho azul pra... Ele deixou preparado, ele já sabia que eu escolhi o vermelho, não pode. Brincadeira, pode misturar sim, pode misturar. Por garantia, eu espero que ela não fez nada, eu também vou fazer algumas... Ó, espero que não viu a carta de baixo, eu vou misturar o baralho do seu baralho também, tá? Ok. De repente, pode... Agora ele fez massa, não é baralho. Quer fazer mais um último corte? Não, eu tô brincando. Tudo bem. Você vai fazer o seguinte, nesse seu baralho, eu quero que você dê uma olhadinha nele. Pode olhar, abrir as cartas. Escolha uma carta e coloca aqui na lista. Então, você vai passando, eu só tô fazendo movimentos, né, juntos aqui. Eu posso ver, todo mundo vai poder ver qual é a carta. Pode ir passando. Qual carta você vai, você vai fazer assim e colocar na mesa, que você achar melhor. Pode ir passando e colocar. Valete de ouros, você vai fazer isso mais algumas vezes, tá bom? Então, pode continuar passando e tira mais uma carta e coloca na mesa. Ó, ela pegou valete de ouros, a dama de pausa. Quer trocar uma das duas ou quer manter? Não, eu vou manter. Você vai manter? Ó, pode ver, inclusive, agora, uma dessas cartas que tem aqui. Escolhe uma delas do meu baralho. Essa aqui? É. Pra você, você vai encontrar ela no seu monte também. Qual? Esse aqui. O 10 de espadas? Ah, mas a gente não vai colocar o 10 de espadas agora. O 10 de espadas vai ficar aqui, você vai pegar o 10 de espadas no seu monte. O meu 10 de espadas, ele continua aqui no meio. Qual que é a outra carta? Eu quero esse daqui do seu. O 2 de paus? Pode pôr o 2 de paus. O 2 de paus, então, 2, dama, valete. Qual que é a mais uma? Eu quero mais uma carta. Eu quero... Mais uma. Esse 3 aqui. O 3? Pode pegar o seu 3 e colocar ali também. Pô, senhor, eu já esqueci o que eu tinha. É, não, tem. É do monte dela. É pra confundir mesmo. Era 10 de qual? 10 de espadas. Era o 10... É o 10 de espadas. 10 de espadas. Então, temos 10 de espadas, 2 de paus... 2 de paus. Não, não. É o 2 de paus. Não, são só 4 cartas. Ela já tá colocando nós, então. São 4 cartas. O que a gente vai fazer aqui? Ok. Temos essas 4 cartas que você seleciona. Você quer trocar alguma delas? Porque... Não. Você quer? O valete? Vou manter. Vai manter? Tá bom. Eu pedi pro início pra você misturar as cartas, porque é importante você embaralhar os dois baralhos pra não pensar que eu deixei alguma coisa preparada. Inclusive, eu vou até... Vou até misturar mais um pouco aqui. Ivana é ligeira, Ivana é rápida. Pode misturar também, pode misturar também. O que a gente vai fazer aqui, Ivana? A gente vai encontrar essas cartas nesse monte agora. E eu preciso da sua ajuda. Eu vou fazer um primeiro corte, aqui. Eu quero que você pegue na metade aqui, ou... Não precisa ser na metade, pode ser onde você quiser. E coloca aqui do lado. Ok. Eu vou deixar as 4 cartas aqui assim. Tá bom assim? Pega esse daqui agora e coloca aqui também, ó. Pode cortar, onde você achar melhor. Aqui? Aqui. Então a gente pegou 4 cartas. Um 2, uma dama, um 10 e um valete. E a gente tem 4 montes também. Dá uma olhada nesse daqui. Muito bom. Mas eu que... Não, é porque... Você embaralhou os 2 montes, você selecionou as 4 cartas que você queria. Você fez o corte onde você também queria. Ah, nesse momento, você pensa, eu deveria ter trocado. Porque ele falou pra eu trocar. Eu falei pra eu trocar. Nossa, se trocasse. Não vou trocar porque aí eu escolhi, ele quer que eu troque, mas ele vai mesmo assim. Mas eu não vou acabar por aqui, não. Bananismo. Não, não tem, não. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar as 4 cartas aqui. A gente nem vai usar. Pega seu baralho pra mim, por favor. Você quer misturar ele mais um pouco? Pode misturar mais um pouco. Porque a gente acabou de encontrar as 4 cartas que você selecionou. Pode colocar aqui assim também. Mas vamos imaginar, Ivana, que a gente quer selecionar outras cartas. Uhum. Impressa aqui pra mim, por favor. Fala uma carta, um grupo de cartas do baralho. Por exemplo, os 2, os 5, os 7, os 6, os 6, os 8, vamos encontrar. Então temos um primeiro 8 aqui. Temos um segundo 8 aqui. 8 de ouro, 8 de copas, 8 de paus, falta 8 de espadas. Aqui. E o 8 de espadas. Os 4 8 do baralho. Você vai me ajudar a fazer o seguinte. Eu vou passar as cartas aqui viradas pra cima mesmo. Pega o primeiro 8 de ouro e coloca onde você quiser. Só que não termina de colocar. Deixa ele indo um pouquinho pra fora assim pra ficar visível pra eles também. O outro 8 pode colocar aqui, aí o outro aqui e o outro aqui. Pra ficar em 4 lugares diferentes do baralho. Ok. Assim. E aqui. Então, só pra eles verem, eu vou até abrir em forma de leque aqui. Os 4 8, ou um de cada vez. Até olhando por assim, dá pra ver que eles estão separados. Você quer tirar algum deles e colocar em algum outro lugar? Quero. Agora eu não mexi em nada, né? É verdade, ó. É verdade. Se tivesse mexido, não teria dado certo, né? Se tivesse mexido. Os 4... Ah, até ficou 2 pra cá, 2 pra cima, né? E 2 no meio praticamente não ficou nenhum. E agora a gente vai fazer o seguinte, Ivana. Você reparou que quando a gente pegou 4 cartas aleatórias, a gente fez alguns cortes e a gente encontrou as 4 cartas que a gente escolheu. Certo? Certo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar alguns cortes aqui, um de cada vez. E a gente no final tem que encontrar os 4 8 de novo. Pra isso, deixa eu misturar mais um pouco as cartas. Baralho misturado, vou mostrar pra você. Eu vou dar um corte. Depois você dá outro corte, tá bom? Ó, vou dar um corte aqui. Pode ser aqui. Pega esse e divide na metade. Faz a mesma coisa? Quer cortar em outro lugar ou quer aqui mesmo? Não, é aqui mesmo. Porque de repente se você puxar mais alguma carta lá pra baixo, essa vai ser outra. Você quer? Pode colocar lá embaixo. Ah, aqui embaixo. Tá. Aqui. Onde você quiser pode colocar aqui. Ó, virou. Caiu um 9. Ainda bem, não é a carta. Coloca lá o 9. É de 8. Parabéns, é mágica. Então temos os 4 montes. Aham. E a gente, você cortou onde você queria. Dá uma olhada. Os 4 oitas no topo de cada monte. Ah, gente. Eu vou falar pra vocês. Não sei se eu gostei. Curtiu, Ivana? Curtiu. Aprovado? Aprovado. Porque eu vou aproveitar aqui. Eu já vou mostrar pra vocês o tutorial. Mas eu aproveito que a Ivana, como a Ivana tem conhecimento de mágica e faz mágica. E com certeza ela vai acabar fazendo esse curso também. Eu já vou dando um adendo aqui. Um bate-papo rápido com a Ivana. Certo. Por que eu fiz duas vezes? Eu fiz primeiro com um monte, pra mostrar que dá pra fazer com cartas aleatórias que a pessoa escolheu, como com 4 cartas específicas. E a gente consegue fazer essa mágica assim, a gente chama de imprompto, né? Que é aquela mágica improvisada, mistura o baralho e dá pra fazer do mesmo jeito. E a gente encontra os 4 oitas, encontra as 4 cartas. A pessoa corta onde ela quiser e ela consegue achar as 4 cartas. Curtiu? Curti muito. E é muito, muito fácil de fazer. Vocês vão ver. Vocês vão gostar muito, porque eu já vou, ele vai desligar aqui, eu vou aprender tudo. Vai. Bora lá? Vou ensinar. Bora lá. Não, antes eu vou fazer, pode, pode. Eu vou fazer outra mágica agora com você e é muito fácil de fazer isso mesmo. Corta.